Salve família e caramba aqui quem fala é o Davi e seja muito bem vindo ao nosso humilde canal meus irmãos Essa é hoje a dica mais pedida pelos comentários Essa matéria que a gente vai ver aqui foi enviada pelo nosso irmão Lucas Carmo Eu faço questão de sempre ter uma matéria Para que as pessoas, principalmente as que não estão despertas ainda Que a nossa intenção é sempre despertar mais um Elas não pensem, ah os caras estão falando isso sem fundamento nenhum Portanto a gente precisa trazer sempre alguma fonte de notícia conhecida Nesse caso a gente usa a grande mídia Mas Davi a grande mídia não é manipuladora, ela é manipuladora Mas ela não inventa a notícia, a notícia sempre está lá O problema é que eles transformam muitas vezes o vilão em mocinho e o mocinho em vilão Dá um aspecto totalmente diferente do que realmente aconteceu Mas a gente faz justamente isso aqui, filtrar essa notícia Tirar aquela vontade que eles tem que você entenda, que você tem uma opinião errada sobre o assunto Então essa matéria aqui, ela se encontra no Pleno News E ela diz o seguinte, Megan Fox, uma pessoa super famosa, uma atriz Confirma que bebe sangue de noivo em rituais São só apenas algumas gotas, relatou a atriz Uma matéria muito recente, de 28 de 4 de 2022 Veja a que nível a gente está chegando Essas coisas meus irmãos, sempre rolaram Na boca dos próprios artistas, e hoje também você está vendo isso Que antes era boatos, eles só conversavam ali entre amigos E essas conversas vazavam e a gente tinha acesso Falava e as pessoas diziam, nossa vocês tem uma imaginação muito fértil Se você voltar nos vídeos de 8 anos atrás, quando a gente falava de ritual A maioria deles estão fora do ar Mas os poucos que ainda tem no ar, nesse e no outro canal Vocês vão ver que isso sempre aconteceu Nós tínhamos inclusive aqui, também foi banido Obviamente pela própria, sobre a Xuxa E a gente falava toda a simbologia que tinha nos clipes da música dela Ouvimos algumas dessas músicas Ao contrário, foi matéria até do programa do Ratinho Na época que era programa do Ratinho Que era bem mais polêmico E ele tocou algumas músicas dela De trás pra frente E tinha ali homenagens a Satã Louvores a ele Tudo isso acontecia E sempre acontece até os dias de hoje Agora era feito nas sombras Pra gente descobrir isso Foi muitos anos Uma pessoa percebia uma coisinha aqui Outra pessoa percebia outra coisinha ali Ela processava inclusive No caso da Xuxa Teve um pastor argentino que falou muito sobre ela Ela processou o cara também Inclusive parece que ganhou a indenização dele Sempre eles fizeram assim Ela conseguiu até tirar aquele filme dela Que ela fazia com a criança Veio liberar agora Inclusive passou né Em uma televisão aí Não lembro agora se foi a Bandeirantes Mas passou em uma televisão Por que isso está acontecendo agora? Porque eles não precisam mais ficarem nas sombras Esses costumes que eles faziam meus irmãos Agora podem ser trazidos a público Por que? Porque a sociedade ela foi bombardeada Como eu disse a vocês Desde a infância Nós éramos as crianças de ontem Crianças essas que cresceram Vendo no domingo No programa do Gugu da Vida No programa do Faustão Concurso Mirim do Elchan Que se tratava de que? Crianças dançando na boquinha da garrafa Cenas que muitos adultos Não fazem nem na intimidade Você via crianças lá Dançando com aquele gesto Que eu prefiro nem colocar aqui Mas vocês devem lembrar Nós crescemos assistindo Banheira do Gugu Nós crescemos assistindo a Xuxa No seu programa Debochar das crianças Ao levar Uma música adulta Americana As pessoas sem entender O que estava sendo dito ali E falando no tamanho do negócio Do homem E não gosta disso E debochando inclusive Das crianças que estavam dançando E ela morrendo de rir Nós também mostrávamos isso Em nosso vídeo Por isso é que saiu do ar Os vídeos melhores Eles não ficam no ar Inclusive aqui Quem já é veterano aqui no canal Já sabe Esse vídeo do Davi eu já vou baixar Porque eu sei que ele não dura muito Então esses rituais A adoração A simbologia que ela fazia Inclusive quando falava Aquele cara lá de cima Tudo isso a gente mostrou Porque isso são coisas Antigas meus irmãos Eles nunca deixaram Essas práticas E agora você está vendo Eles mesmo Vindo a público Falar Não precisa ser mais Feito em oculto A própria Disney agora Disse que transformar 50% do elenco Ou seja Dos personagens Em coloridos A nossa sociedade Está apta a aceitar Essas coisas Eles sabem disso Você é um pacote De dados hoje Eles sabem Como você pensa Eles sabem O que você assiste Eles sabem O que você comenta E com base Nesses dados Eles tem a plena certeza Olha É a hora de implementar isso Vamos lá Aqui a notícia Em seu anúncio De noivado Em janeiro A atriz Megan Fox Gerou polêmica Ao revelar Que ela e seu parceiro Rap Machine Gun Kelly Bebem o sangue Um do outro Olha que coisa bizarra Bebem o sangue Um do outro Agora Por que fazem isso Aqui a mídia Não vai entrar nisso É adoração Ao que? A Deus? A Jesus Cristo? Lógico que não É adoração A entidades Malignas Demônios Em entrevista A revista Glamour Na última terça-feira Dia 26 Ela afirmou Que os dois Seguem com a prática E explicou Que faz parte De um ritual Realizado pelo casal Está explícito aqui Matéria do Pleno News A moça Afisou entretanto Que se trata apenas De umas gotas De sangue E aí você vê Que a mídia Já se desvia Que ritual é esse? Qual é o deus pagão Que eles estão adorando? Acho que o fato De bebermos o sangue Um do outro Pode levar as pessoas A imaginar Que estamos ali Com cálice Tipo Guerra dos Tronos São apenas algumas gotas Mas sim Consumimos o sangue Um do outro De vez em quando É só como um ritual Declarou a celebridade Que é capa da revista Em questão neste mês Inclusive meus irmãos Eles atribuem esse sucesso A isso E aí É o que eu já expliquei Também em outros vídeos Se você acredita Nas entidades espirituais Se você é uma pessoa Mais religiosa Espiritual Eu mesmo sou Eu sei que tudo isso Influencia sim Mas fora isso Aquela pessoa que diz Davi eu não acredito Em nada espiritual Eu sou materialista Beleza Até você meu irmão Que é materialista Tem que entender Que existe pessoas Que acreditam nisso Ok Então essas pessoas Que tem muito poder Que são donos De grandes empresas De revistas Que são aquelas Responsáveis Pelos filmes Por exemplo Na indústria do filme Elas quando veem Pessoas que adoram A mesma coisa que ela Que aceitam adorar Que geralmente É elas que impõem isso Olha você faz assim E eu te dou a chance Eu coloco você Na frente das outras candidatas Eu coloco você Na frente dos outros candidatos Essas pessoas né Como as próprias Ex-atriz da Rede Globo Estão vindo agora Já que tem a internet Eles agora estão tendo Outra renda né Pode fazer vídeos aqui Monetizados no Youtube Etc E outras plataformas Eles agora estão saindo Da empresa E dizendo o que é que rolava lá De forma em oculto Ou você participava E aceitava certas coisas A Angélica mesmo Agora está dizendo Que foi abusada Com 15 anos Por que está acontecendo Por que só está vindo A tona agora Porque quanto menos Controle a mídia tiver Sobre eles Mais verdades Você vai ouvir Sobre o que rola Ali nos bastidores E é só o começo Do que a gente ainda Vai ver meus irmãos A medida que essas empresas Que ainda são fortes Como a Globo por exemplo Ela está caindo Mas é fato Que ela ainda é muito grande Você pega a audiência Das outras emissoras Todas Ainda a Globo Em vários horários Supera todas juntas Então ainda é forte Mas a medida que ela for caindo Aí você vai ver mais coisas Porque não é só questão De você trabalhar lá É a questão Da influência dela Imagina um cara daquilo ali Pega o telefone Um dono de uma rede Globo E liga pro teu patrão E diz Olha eu quero que você demita Esse cara Você já imaginou Como é que fica Ainda mais em um ramo Como de artista Que é uma coisa mais seleta É uma coisa que Não tem em muitos lugares Que você Ah tem mil empresas Aqui pra mim escolher Não é assim Você sabe que não é Então veja a continuação Diz Essa atriz de Transformers Ainda afirmou Apreciar tarot Astrologia E práticas metafísicas Como os rituais De lua nova E lua cheia Sou muito mais controlada Leio cartas de tarot E gosto de astrologia Estou fazendo todas essas práticas Metafísicas E meditações Até chegar na parte De cometer crime Isso aqui é muito lindo Até o ponto que a pessoa Não chega a Sacrificar outra pessoa Porque vai chegar a isso O aprofundamento Nessas coisas Vai chegar a isso Então veja só Então quando eu faço isso É uma passagem Ou é usado por um motivo E é controlado É como Vamos derramar Algumas gotas de sangue E cada um bebe Ele é muito mais casual Agitado e caótico E está disposto apenas A abrir seu peito Com o vidro quebrado E dizer Pegue minha alma Rio a atriz Então a mídia Passa isso aqui Da forma mais glamourosa Possível Pra que Isso aqui está acontecendo hoje Porque como A sociedade Já está apta Aceitar esse tipo de coisa Ela também Obviamente Está apta A participar A também praticar Essas coisas Assim como disse O papa do capeta Está tendo uma verdadeira Ascensão Ao satanismo Justamente por essa Programação Que foi feita As pessoas não perceberam Mais filmes De terror Que tinha aquela história Não, tem um mal A gente comate o mal Com o bem Ir atrás de um exorcista Ir atrás de um padre Você pega até o exorcista Mesmo aquele mais antigo Primeiro clássico Você vê que o padre perde É muito difícil Você pegar um filme Onde o padre Onde o pastor Que seja Consiga exorcizar De fato O capeta da lei Ele sempre perde Ele sempre acaba Ruim nos filmes Porque isso era para mostrar Que Deus não tem força Não pode proteger os seus Os filmes mais modernos Sérios Como o sobrenatural Que já saiu até do ar De tão ruim que ficou Eles ensinam Que você deve combater Fogo com fogo O mal com o mal O próprio Jesus Cristo Nos alertou sobre isso Quando o acusavam Não, você está expulsando Aí os capetas das pessoas Exorcizando Em nome do maligno E aí Jesus Cristo Disse para essas pessoas Se um reino Se divide contra si mesmo Ele não poderá manter-se Inclusive esse é o motivo Dessa polarização Que tem hoje no Brasil Com a ideia de que Se eu critico O político que eu apoio Se eu não aprovo Alguma medida Que ele está tomando Por exemplo As privatizações Que o Bolsonaro faz A entrega Do nosso patrimônio Só para a gente Ter uma noçãozinha disso A distribuidora Que foi privatizada Pela Petrobras É a que vende A gasolina mais cara Do Brasil Isso é notícia do R7 Também foi dica Do nosso irmão Jair Vieira Depois eu vou fazer Só um vídeo disso Mas está aí Agora por que as pessoas Verem uma coisa dessa? Porque é o reino dividido Todo brasileiro Está sentindo no bolso Isso aqui Está diminuindo Inclusive a quantidade De comida Que a gente tem No prato hoje Que tem na dispensa Porque quando sobe O combustível Sobe tudo no país Mas as pessoas pensam Eu não posso criticar O governo Não posso pensar Em fazer uma greve Uma paralisia Apoiar uma greve Dos caminhoneiros Por exemplo Porque se eu fizer isso O outro lado Que eu considero Muito pior Do que esse Que eu apoio Por exemplo O PT O Ciro Esses caras Vão se fortalecer Se eu ficar Contra o governo Então com esse pensamento Com essa atitude Das pessoas Que são convencidas A isso Por cabos eleitorais Disfaçados De jornalistas Elas vão permitindo Que isso seja feito E vão sofrendo Com os efeitos Toda fonte É a doutrinação Então da mesma forma Meus irmãos Nesse caso Desses rituais Vai sendo passado De uma forma Artística Poética E a pessoa Fica já Doutrinada Quem criticar Está sendo Preconceituoso Está sendo Intolerante Religioso E etc E etc É essa a questão Cada vez mais As plataformas Também proíbem Inclusive você dizer Esses caras São ruins Aqueles Sempre se referindo A um terceiro Ou a terceiros Indivíduos Isso também já pode Classificar o teu vídeo Como discurso de ódio Na prática O que é que eles estão fazendo Eles estão Impedindo a crítica É isso que está acontecendo E qualquer coisa Que se fala Em Não vamos dar mais liberdade Para se falar Já fala que Ah Vamos liberar discurso de ódio É isso que os caras Colocam Você vê como as pessoas Que assistem os vídeos Interagem E mesmo assim A plataforma acha por bem Limitar esses vídeos É o que acontece Aqui o tempo todo Olha o finalzinho Dessa matéria Meus irmãos E veja se realmente Não é o que está acontecendo Ela falou ali Em pega minha alma O cara rasga o próprio peito Com o vidro E diz Pegue a minha alma E agora olha a questão Do detalhe do noivado Ao revelar a notícia De que havia aceitado O pedido de casamento De Machine Gun Megan finalizou Com a declaração Que deixou os fãs intrigados Quando em janeiro Anunciou que tinha sido Pedido em casamento Por Machine Gun Na legenda do vídeo Que publicou no Instagram A atriz escreveu De alguma forma Um ano e meio depois Atravessamos o inferno Juntos E rimos mais Do que eu jamais Imaginei ser possível Ele pediu-me em casamento E como em todas as vidas Que se seguirão Eu disse que sim E depois bebemos O sangue um do outro Então ela soltou isso aqui Para ver a repercussão Que ia ter Se desse muito ruim Se ela começasse Perder credibilidade As pessoas deixassem De idolatrá-la O que é que ela faria Não foi uma brincadeira Como ela soltou isso E as pessoas ficaram Nossa Será que ela faz isso E começou a dar mais Olofote a ela Como eu disse As pessoas estão Aptas a aceitar isso Cada vez elas Virem mais isso Nos seus desenhos animados Principalmente neles Os japoneses Isso aqui É uma prática comum Na maioria dos animes Então A pessoa Aprendeu a admirar isso Quando ela escuta Que uma celebridade Uma pessoa que ela admira Que acha linda Está fazendo Ela já pensa Por que eu também não poderia Posteriormente O casal ainda contou Que o anel de noivado De Megan Possui espinhos Que ferem o dedo Caso a aliança Seja retirada Porque o único Que dá livre-arbítrio A você Meu irmão É o Senhor É Jesus Cristo Você é livre Para ir e vir Mas quando você Entra para essas entidades Aí a coisa é diferente Meu irmão Nenhuma dessas pessoas Quando tenta sair Do meio Acabam bem Elas tem fins Trágicos As bandas São na verdade Espinhos Então se ele tirar Dói Amor é dor Assinalou Machine Gun Kelly Em entrevista A revista Vogue O rapper De 31 anos Deu ainda mais detalhes Sobre a esmeralda Que segundo ele É colombiano Puro sangue Sem tratamento Ele explicou Que o modelo É do tipo Moi Et toi Eu e você Em tradução do francês Para o português Esse estilo de anel Possui duas gemas Que se complementam E simbolizam Duas pessoas Que se encontram E se tornam Uma só A esmeralda Foi apenas esculpida Em formato de lágrima Direto da mina E o diamante Foi diretamente Do joalheiro Stephen O conceito é que O anel pode se separar Para fazer dois anéis Quando estão juntos É mantido no lugar Por um imã Então Você vê como ele se encaixa E é uma forma De coração obscuro Completou Então Então aqui está claro Meus irmãos Que os demônios Que eles seguem Não são de baixo nível Não é uma coisa De principiante Eles sabem muito bem O que estão fazendo O ritual com sangue E tudo São práticas milenares Que vai sendo passada De geração para geração E nesse meio artístico É isso Ou você entra Nessas coisas Ou você não tem espaço Você não tem chance Não importa o seu talento Grande prova disso Né É aquele ator Que fez a paixão de Cristo A paixão por Mel Gibson Ele sabia tudo Que ia acontecer Inclusive O próprio empresário Dele disse Olha não faça Se você fizer Esse filme Você vai ser cancelado E ele foi O cara até então Antes de fazer o filme Era tido como ator Revelação Estava ganhando Vários prêmios Né Ele fez também Aquele ponto de Monte Cristo Mas depois Que ele participou ali Ele mesmo disse Minha vida mudou totalmente Ele sabia Que aquilo era Uma missão de vida Então por que Tanta perseguição Para quem é cristão Você teve aqui no Brasil Uma homenagem ao Enxu E agora Querem transformar Em patrimônio Do Rio de Janeiro Você veja Como já está O Rio de Janeiro Olha a violência É o estado mais violento Hoje É o estado Que está mais empobrecido Quebrado E mesmo assim Não param De blasfemar Contra Deus O que você acha Que vai vir Meu irmão Pensa ou maldição Essa é a pergunta Que eu faço a você Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Quanto mais a gente estica Esse tipo de assunto É pior Então meus irmãos Eu já vou encerrar Mas espero que você Tenha entendido A nossa mensagem Passe esse vídeo Adiante Se isso aconteceu Nós voltaremos Às 5 da tarde Se assim o criador permitir Um abraço E seguimos juntos